Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, o canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, sobre veículos e tecnologia, todo dia útil aqui no YouTube. E para assistir e não perder nenhum, é só se inscrever aqui no nosso canal, se você não for inscrito ainda, e ativar o sininho para receber todas as notificações. E você que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like, que você sabe, ajuda muito o nosso trabalho. Hoje nós vamos continuar falando sobre eletrificação, uma tendência muito importante aí para a descarbonização do transporte no mundo inteiro. E dessa vez a gente vai falar sobre a Volvo, que iniciou no Brasil os testes com o cavalinho mecânico elétrico deles, o FM Electric, que tem um peso bruto total combinado de 44 toneladas e uma potência equivalente a 660 cavalos. Confere aí. A Volvo trouxe o FM Electric para o Brasil em 2022 e exibiu o caminhão na FENATRAN, dando uma amostra do início de sua estratégia de eletrificação do transporte para o Brasil. Lá na feira, o modelo chamou bastante atenção e atraiu a curiosidade dos visitantes e dos transportadores brasileiros. No transporte de passageiros, a Volvo também fez o seu movimento rumo à eletrificação, apresentando o seu chassi de ônibus 100% elétrico, movido a baterias, na Latibus, em agosto do ano passado, o BZL, que em breve vai estar nas ruas do nosso Brasil, fazendo o transporte urbano de pessoas com zero emissão e zero ruído. Agora, a Volvo inicia os testes com seu primeiro caminhão pesado elétrico aqui no Brasil, consolidando a sua estratégia de descarbonização do transporte. Segundo a Volvo, o cavalo mecânico FM Electric movido a baterias, fabricado na Suécia, está sendo disponibilizado a algumas empresas de transporte de cargas, com operações regulares no Brasil, para que os frotistas conheçam os benefícios e os avanços de sua tecnologia. Eles contam que os relatos têm sido positivos, já que o caminhão trabalha com a ausência total de emissões, zero ruído, baixa vibração, alto conforto para o motorista e, ainda por cima, com grande eficiência energética. O relato da Volvo mostrou que as viagens com o caminhão elétrico estão sendo feitas por várias empresas em segmentos diferentes do transporte e em diversas regiões do Brasil. E o objetivo é, além de testar o equipamento em condições reais de trabalho, coletar dados nas diferentes aplicações em rotas mistas, que incluem trechos urbanos e rodoviários, com viagens entre fábricas e centros de distribuição e até mesmo até o destino final das cargas. O Volvo FM Electric é um cavalo mecânico com 44 toneladas de peso bruto total combinado e 490 kW de potência. Isso equivale a cerca de 660 cv, graças a seus três motores elétricos, alimentados por até seis baterias de alta densidade com 540 kWh de energia. Toda essa energia permite que o caminhão tenha uma autonomia de até 300 km. E o carregamento das baterias pode ser feito em sistema de corrente alternada ou contínua em um período que varia de uma hora e meia a oito horas, dependendo do tipo de carregador e da estrutura. Em carregadores de alta capacidade, ele pode ter sua carga restabelecida a até 80% em apenas 90 minutos. A tecnologia elétrica do caminhão permite que ele gere eletricidade quando freia ou desacelera, devolvendo parte da energia para as baterias. O trem de força elétrico é controlado por uma central computadorizada e toda a força é enviada para as rodas por uma transmissão automatizada iShift atualizada de 12 velocidades. E uma das questões importantes em toda nova tecnologia é a segurança. E vocês sabem que a Volvo tem como uma das suas prioridades a segurança. Eles foram os inventores do cinto de segurança de três pontas e são pioneiros em diversas tecnologias de segurança ativa. Com os caminhões elétricos não foi diferente. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, que mostra a preocupação da Volvo em fazer testes de colisões e inserir diversas tecnologias para que o caminhão possa rodar seguro. Aí eles estão dizendo aqui, todo caminhão Volvo passa por testes severos e com os caminhões elétricos não foi diferente. Foram ainda mais exigentes. Simularam algumas situações reais de tráfego. Aqui simulando uma colisão lateral com o carro. Olha como a bateria está bem protegida, fica no lugar. Aqui, quando o caminhão eventualmente possa ter uma colisão na traseira de outro veículo. Olha como se comporta o sistema. Tudo é muito forte, não tem nenhum tipo de impacto nas baterias. Aqui uma simulação de tombamento, que infelizmente é comum. Olha só, o sistema de alta voltagem desliga e eles fizeram todo o projeto para minimizar o risco de incêndio e também risco de choque elétrico. E aqui você vê as tecnologias de segurança ativa que a Volvo tem nos caminhões e também estão nos caminhões elétricos. A frenagem de segurança, todos os sensores que conseguem identificar o que está em volta do caminhão, para que ele trabalhe sem comprometer a segurança. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Eu espero que tenha gostado. E se gostou, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. E eu também te convido a seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, aqui no arroba Transporta Brasil. E você que transporta o Brasil de verdade e quer ficar mais informado, entra no nosso portal aqui todos os dias no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo. Até lá! Tchau!